"- "- "- "- "- "- Agora ela tem idade, não? O que é isso? Eu não acredito. eu falei que é o que é? eu sou bom eu sou ok, cara? eu falei que estava bom eu quero dizer que é um homem eu quero dizer que é um homem O que você sabe? Eu tenho que pear. Você tem que pear? Você também? Eu tenho que pear. Eu tenho que pear tudo bem.